Aniversário antes do mês, Maria das Graças Tomás, José Geraldo Laje, Avaline Costa Silva, Pelas Almas, Maria Carlinhos de Líder, Mário Márcio Laje, Gentil de Preza Laje, Maria do Nascimento, Antônio da Costa Laje, Antônio Ribeiro, Sônia Maria Laje, e todos os falecidos da família e pelas almas do purgatório. Ação de graça pelo salvo de Sebastião. Vigeno oitavo domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, celebrando o mês missionários, vamos contemplar, nesse domingo, o caminho que Jesus faz com os discípulos. Jesus aleita sobre a incompatibilidade entre os reis e as riquezas. Os discípulos missionários são aqueles que aprenderão da gratuidade de Deus, a ser testemunho livre de sua sabedoria e nos ensinamentos a viver na partilha, na oração e na disposição à missão. De pé para o canto inicial. Pai, meu povo, fala com mil homens e espero no céu para as nações. Os caminhos serão sobre o fogo e na ordem a paz e os corações. E, meu povo, fala com mil homens e espero no céu para as nações. Pai, meu povo, fala com mil homens e espero no céu para as nações. Pai, meu povo, fala com mil homens e espero no céu para as nações. Pai, meu povo, fala com mil homens e espero no céu para as nações. dia do menino Jesus, felizes também porque Deus nos providenciou com a saúde e muito amor no coração. Por isso, no início dessa celebração, vamos pedir perdão ao Senhor por nossas culpas e nossos pecados. Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que viesse salvar os pecadores são virados, piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que viesse salvar os pecadores são virados, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia e compaixão de nós. Pede-o em todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Juntos para a alegria, o hino de louco. Glória, glória, anjos do céu, dão todo o seu amor. Vida, glória, anjos do céu, anjos do céu, anjos do céu, anjos do céu. Amém. 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 E em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A ela não invalei nenhuma pedra preciosa, pois, ao seu lado, todo ouro do mundo é um punhado de areia. E diante dela, a prata será como a lã. A meia mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz. Pois o resplendor que dela irradia, não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. O nosso amor E escutaremos Sabedoria E se nós nos acordarmos Nossos dias E dê ao nosso coração Sabedoria Senhor, montai-nos Sabe quando Tartariz Tem divindade e compaixão Nos nossos cérebros Sacia-nos O Senhor, nosso amor E Resultaremos De alegria Sacia-nos de manhã Com o nosso amor Resultaremos De alegria O dia todo Alegra-nos Pelos dias Que sofremos Pelos anos que passamos O Senhor, nossa desgraça Sacia-nos O Senhor, nosso amor E escutaremos O Senhor, nossa desgraça O Senhor, nossa desgraça O Senhor, nossa desgraça Deus Repose Repose Sobre Repose Nos conduza Torna e Segundo O Senhor Nosso trabalho Torna e Segundo O Senhor Nosso trabalho Nosso trabalho Sosso, nosso amor Sosso, nosso amor Exultaremos De alegria Sosso, nosso amor Sosso, nosso amor Que ressuscitaremos e a ferguia Segunda leitura Leitura da carta aos evangelhos A palavra de Deus é viva, eficaz E mais constante do que confere A espada de dois dias Penetra até dividir almas e espírito Articulações e medudas Ela julga os pensamentos e as intenções do coração E não há criatura que possa ocultar-se diante dela Tudo está nu e descoberto aos seus olhos E é a ela que devemos prestar notas A palavra é concedida Graças a Deus De bem para a carmação do Santo Evangelho Aleluia Feliz os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está dentro de nós Proclamação do Santo Evangelho Aleluia 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 fazer para ganhar a vida eterna. Jesus disse, por que me chamaste de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso destino, não cometerás testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, e dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou a seu redor e disse aos discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se afiravam com essas palavras. Mas ele disse de novo, meus filhos, como é difícil para entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Pedro, então, começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu, é verdade vô digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, receberão cem vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, irmãs, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. 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 É com muita alegria que vejo tanta gente aqui na nossa comunidade É com alegria que acolhemos o pessoal do Barro Preto, nossa comunidade irmã O pessoal de Ferros e todos vocês que vêm de vários lugares, tipo peregrinos Nesta santa casa, simples, mas cheio de amor De fato, a santa que estamos celebrando tem como lema da vida dela toda No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor É por amor que vocês estão aqui, amor a Deus, amor a comunidade Amor uns aos outros, às nossas famílias Viva o amor em tudo aquilo que faz Viva o amor em tudo aquilo que faz Isso é uma palavra de Santa Teresa que estamos celebrando hoje Iniciamos este mês de outubro, é o segundo domingo No primeiro deste mês, Santa Teresa foi celebrando dia 1º de outubro Hoje é jovem, é por conveniência para não interferir nas outras festas da Padreira Parruquial Mas nosso sentimento é que hoje, para nós, parece 1º de outubro Este mês é um mês muito importante É um mês que faz ponte entre o frio O tempo seco A chuva Um pouco de calor Então, este mês é muito lindo É um mês também das flores Da primavera, que vai começar, que está começando, celebrando Temos a graça também na igreja de celebrar o mês da missão E esta jovem menina Chamamos ela de jovem Porque era uma jovem Entrou no convento aos 14 anos E faleceu aos 24 anos Não importa o que você acha dela Era uma jovem Nasceu Cresceu E morreu jovem É um modelo de amor Era dentro do convento das camelitas Desde a menina Ela quis consagrar sua vida a Deus E ela tinha Um grande sonho De ser missionário Quer dizer Percorrer o mundo Para testemunhar Missionário É o enviado Para testemunhar A quem? A Deus Mas Ela não conseguiu fazer isso Porque tinha uma saúde Muito, muito delicada E naquele tempo Não tinha avião Não tinha Não sei o que Não tinha medicina Não tinha vacinas Para as duas doces Não tinha nada Era viagem De barco E barco E barco Então Ela decidiu Se consagrar No convento E nesse convento Ela anunciava O amor de Deus Como fazia isso? No convento Não podia sair E também doente Ela cultivava Flores No jardim No quintal No convento E como jovem Ela escrevia Cartas A padres Em vários Cantos do mundo Cartas De amor E em cada Carta Ela escreve Colocou Uma florzinha Uma flor Do chate Uma rosa Acho que para todos Vocês que tem Mais de 40 anos Estamos acostumados Estamos acostumados A escrever Cartas De amor Com uma flor Dentro Fala a verdade É bem Só mentira Agora Todas são santas Só sabem Ninguém sabia Fazer isso É? Os jovens Não sabem Fazer Eles escrevem Dessas cartas Por zap É Mas vocês E eu Sabíamos Estamos Sabendo E também Ela fazia Escrevia Cartas Aos padres Para dizer Que vocês São testemunhas Do amor De Deus É o que Ouvimos na primeira leitura No evangelho Amar-se ao Senhor Teu Deus De todo o coração E de tua alma É o mandamento Maior E até o próximo Como ativista São esses dois Mandamentos Que ela fala Para o padre Tenta testemunhar Amor de Deus E amor Ao próximo E ela diz Manda uma flor Do jardim Do convento Ele animava Ele animava Os padres Por isso E por isso Que ela se tornou Padroeira Da missão Porque ela Jovem Conseguiu entender O mais importante Da vida Amar a Deus Sem amor A Deus Sem amor Ao próximo Andamos Lomos Deprimidos Perdidos Imagina Que o pai Dizia Que meu filho Meu filha Não te amo mais Imagina Uma mãe Que disse Ao filho Filha Não te amo mais Imagina Alguém Que te diz Alguma palavra De ódio De injúria Você sofre 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 E sem conhecer A Maria Dizia Maria Eu te amo Acho que ela vai sorrir Maria Eu te amo Viu? A palavra mágica Ela sabe Ela soube Descobrir isso Deus é amor A palavra certa Deus é amor E quando Praticamos atos de amor Estamos evangelizando Estamos evangelizando Foi o que eu fiz Ela viveu Escondido Rezando Pelas missões Estamos no mês da missão Ela é barbara da missão Rezando Pelos sacrifícios Dos padres Dos países De missão Os países De missão Naquele momento Era índia E américa Antiga Todos nós Ela rezava Pelos jesuítas Que estavam Evangelizando O Brasil Os franciscanos Que estavam Evangelizando A parte De centro América E norte América Ela rezava Para os que Estavam Na índia Ou na África Ela oferecendo A vida dela Pelos sacerdotes Missionários E por todos Aqueles que Te dedicavam A pregar E testemunhar O evangelho Por isso que Ela falou Que na igreja Meu papel É amar 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 Ela Soube aproximar Se do evangelho Para escutar A Jesus No evangelho De hoje Um menino Um jovem Diz Alguém Se ajoelhou Diante de Jesus E disse O que Devo fazer Para ganhar A vida Eterna E Jesus Vai dizer Quer saber O que fazer Então Tu conheces O mandamento Tu conheces Bem o que fazer Fazer Não matarás Quem aqui Já matou Alguém Às vezes Matamos No zap Às vezes Matamos Quando Falamos Mal De alguém Nas costas Deu Às vezes Matamos Por preconceito Às vezes Matamos Por mil Jeitos Das nossas vidas Matar Não é só Com uma arma Mas Por nosso Jeito De ser E ele disse Não Cometerás Adulterio Isso Não Vou perguntar Porque Não quero ver A metade Da igreja Sair Fora daqui Não vamos Perguntar Isso Mas Jesus Diz Não roubarás Quem nunca Rouba O centavo Da mamãe Aqui Isso Não é roubo Na casa Da vossa Tem sempre Um centavo Então Isso É Deslocar Ou emprestar Isso É emprestar Não levantarás Falso Testimunho Quem aqui no trabalho Disser Se você me disse Que Dorinha Faz isso Eu vou te dar Uma promoção E aumento Hum Muitos de nós É uma tentação Forte É falso Testimunho Não prejudicarás Ninguém A quer Honra Teu pai E tua mãe Jovens E também Nós também Ele disse Olha Eu faço Tudo isso Desde minha juventude Jesus disse É tantal Agora Não é o que você faz Que vai fazer Que você merece O reino de Deus É o que você vai ter já Vai para tua casa Vende tudo o que tens Dá-se aos pobres E terás um tesouro no céu Jesus não estava pedindo Para vender Tudo o que ele tinha Materialmente Mas Jesus estava na frente De um menino Orgulhoso Que sabe Fazer tudo E Jesus disse Ninguém É santo Ninguém Pode dizer Que eu faço Todos nós Temos umas riquezas Que temos que Deixar atrás Orgulho Vão glória Falar o mal de outros Ou qualquer outro Pecado Montal Que temos O que é um pecado Montal? Podemos Quem come muito Aqui Quem bebeu um pouco De mais Quem gosta muito 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 Dinheiro E trabalhar pouco 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 Quem gosta De luxo Super luxo Pouco Pouco Já no ano De treze Agora acho que É tudo cinco Vou parar aqui Jesus disse Isso Ninguém é perfeito Somente para dizer Alguém é santo Ela nos dá um exemplo Um exemplo para dizer Você pode ser velho E ter defeito Você também pode ser jovem E ser uma grande missionária E ser uma grande missionária E santa Santa Teresa Nossa Padreira Nos convida A amar 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 Além de nós mesmos A Deus E a nossos próximos Quando a comunidade Precisa de um pequeno serviço Esse serviço Pode pedir sacrifício Então vou deixar O que é de mim Que oferecer isso Para o bem dos outros Esse é amor a Deus E amor ao próximo E um amor Um sacrifício O que faço? Sem esperar Nada De volta E por isso que Jesus Falou com ele No último final No final Todos os que deixam tudo Casa Irmãos Irmãos Pais Por causa de mim E do Evangelho Receberam Seis vezes Mais agora Durante esta vida Ele não quer dizer Que como eu faço Deja tudo Na minha terra Não Ele diz Você é missionário Você pode dizer Sim Um pequeno sacrifício Pode salvar A vida De outros Alguma coisa Que você tem De sobra Pode ser Muito, muito Importante Ou essencial Para outros Santa Nosso coração E temos Temos nossas mãos Temos nossa sabedoria Temos nossa boca Temos tudo O que podemos fazer Você pode ser Ministro da Palavra Pode cantar Pode ler Pode ajudar Pode ajudar Pode visitar doentes Pode dar uma carona Sem palavras A um doente Pode fazer algo de bem E você se tornar Missionário E quando você Deja De fazer o que é teu Para ajudar Você vai receber Cem vezes Mais Aqui Já na terra É bênção E bênção E bênção Ela não tinha feito Grandes coisas Só escrever Uma carta De amor E mandar Flores E oferecer Uma oração Ela se tornou Padroeira Das missões Pessoal de Cotobeiro Peregrinos E todos os amigos Amigas Este mês Nos chamam Que podemos fazer Algo para Deus Vamos Fechar Nosos olhos Neste momento Pedindo Pela intercessão De Santa Teresa Que possamos Descobrir Nossa vocação Neste mundo E na nossa família E na nossa comunidade Algo Pequeno Não precisa De grandes coisas Algo simples Que podemos fazer Para Deus Qual é a sua vocação Na sua família Suicida Ligas Ou você é de paz Qual é a sua vocação Na comunidade No lugar onde você trabalha O vento de silência Edible A intercessão A intercessão De Santa Teresa Para a manja Obrigado. Santa Teresa disse numa das cartas, com amor, não caminho apenas, ponho-me a voar. Com amor, não caminho apenas, ponho-me a voar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor. Viva Santa Teresa! Crê-lo em Deus Pai, Todo-Poderoso. Crê-lo em Deus Pai, Todo-Poderoso. Crê-lo em Deus Pai, Todo-Poderoso, a glória do céu e da terra. Crê-lo em Jesus Cristo, Senhor, o Filho nosso Senhor, que foi conservido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. faleceu sobre pontos pilares. Foi crucificado, povo e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Resuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde há de vir e trocar os filhos mortos. Creio no Filho do Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na revisão dos pecados, na respeito da carne, na vida eterna. Como discípulos missionários que vivem a alegria de testemunhar o que vimos e ouvimos, da bondade de Deus. Amém. 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 de trabalho e todos os setores da sociedade, possamos testemunhar o seu amor solidário e o que pedimos. Fazemos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Animai, Senhor, os diocesanos paroquiais, comunidades eclesiais missionárias, pastorais, movimento, organismo e concedei-lhe a graça de ser espaço de acolhimento e de escuta do que sofremos e o que pedimos. Fazemos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Acompanhai, Senhor, os missionários e missionárias que estão servindo a missão além das fronteiras, para que sejam presenças promotoras da cultura, do encontro e da fraternidade universal é o que pedimos. Fazemos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Eu quero pedir para Santa Terezinha que proteja toda a nossa comunidade, a comunidade do Barro Preto, o pessoal de Pesso que vem e trocar para nós e todo o povo presente que Santa Terezinha proteja cada um de nós. Eu quero pedir para fazer o Senhor missionários da compaixão e da esperança. Vamos rezar juntos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão e amor, compaixão e missão. Nós te suplicamos, derrama a luz com esperança sobre a humanidade, que padece a solidão, a pobreza, a injustiça agravada pela pandemia. Concele a coragem para testemunhar com ousadia, profética e credo que ninguém se salva sozinho. Tudo o que vemos e ouvindo de Jesus Cristo, missionário do Pai, Maria, Mãe missionária e São José, protetor da família, inspirai-nos a sempre, missionários da compaixão e da esperança. Amém! Agora podemos começar a partir mitúrgica. Podemos também fazer as ofertas. Amém! Muitos grãos de trigo, se tornaram pão. Hoje são mil povos, se armaram punhão. Muitos grãos de trigo, se tornaram pão. Muitos grãos de trigo, se tornaram pão. Muitos grãos de trigo, se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudar a intropinição. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudar a intropinição. Toma, irmãos e irmãs 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 e irmãs, que o nosso sacrifício seja aceito, oh Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos e os sacrifícios Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Sente propício, Deus, as tuas súplicas E acolhe com a bondade e as oferendas de vossos servos e servas Para que aproveite a salvação de todos Porque cada um trouxe a nossa honra por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Que ele está dentro de nós O nosso coração está em Deus É nosso dever e a nossa salvação É justo e nos faz tudo ser mais santo Louvar ao vosso Pai no mundo inteiro De dia em dia, agradecendo com Cristo Vosso Filho e nosso irmão É Ele o sacerdote verdadeiro Que sempre se oferece por nós todos Mandando que se faça a mesma coisa que fez Naquela ceia verdadeira Por isso aqui estamos bem unidos Louvando e agradecendo com alegria Juntando-nos a vós, a vó dos anjos E a voz de Santo Estúdios para cantar Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, 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 Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor A voz que sempre quiserem ficar muito perto de nós Vivendo conosco no Cristo Falando conosco por Ele Mandar-nos o Espírito Santo Afim de que as nossas ofertas se mudem No corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Mandar-nos o Espírito Santo Na noite em que a ser entreguei Jesus, sendo com seus apóstolos Tendo o pão em suas mãos Olho para o céu E deu graças Pate o pão E o entrego a seus discípulos Dizendo Tomai tudo e comi Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós O Espírito Santo Ele tomou cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entrego a seus discípulos Dizendo Tomai tudo e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória de mim Tudo isso é mistério da fé Toda vez que se come deste pão Toda vez que se bebe deste fio Se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fique esperando a sua volta Recordando o Pai Nesse momento a paixão de Jesus Nosso Senhor E sua Resurreição e Ascensão Nós queremos a vossa Oferecer este pão Que alimenta E que dá vida Este vinho Que nos salva E dá coragem Recebei ó Senhor A nossa oferta E quando recebemos pão e vinho O corpo e sangue dele Oferecidos O Espírito nos una Um só corpo Para sermos um só povo Em seu amor O Espírito nos una Um só corpo Protegei-vos a igreja Que caminha nas estrelas Do mundo rumo ao céu Cada dia é louvada A esperança de chegar Junto a vós Na vossa paz Caminhamos na estrada De Jesus Dê o santo O Pai e o Papa Francisco Se afirma na fé E na caridade E Marco Aurélio Que é bispo Dessa igreja E Varisto Que é bispo De Brasile Para ajudar Dessa igreja A irmã Muita luz Para guiar O seu rebanho Caminhamos Na estrada De Jesus Esperamos Até na vida E trena Com a Virgem Mãe De Deus E na igreja Com São José Seu esposo Com a Santa Teresinha Com os apóstolos E todos os santos Que na vida Souberam Amar Cristo E seus irmãos Esperamos Embrar Na vida Eterna A todos Que chamaste Para outra vida Na vossa amizade Especialmente Os pelos quais Temos rezado No início Da missa E também A todos Os porcados Com o sinal Da cruz Da fé Abrindo Vossos braços Acolhei O Senhor Que vivem Para sempre Bem felizes No reino Que para todos Preparastes A todos Daí a luz Que não se abarguem E a nós Que agora Estamos reunidos Nesse templo De cotovelo Dedicada A Santa Teresinha No meio de Jesus Somos Senhor O povo Santo E pecador Dá-nos Força Para testemunhar A nossa missão A sua missão Dá-nos Força Para construirmos Juntos O vosso reino Que também É nosso Nessa festa Do amor Amor a Deus É o próximo Vamos levantar Nossas mãos Fazendo um pedido Para nós Para nossa família Para a comunidade Vamos pensar A todas As pessoas Doentes As vítimas Do Covid A qualquer Pessoa Que está Precisando Da força De Deus Da oração De uma luz De uma palavra De conforto Vamos levantar Tudo isso E pedindo A Santa Teresa E também A nossa mãe Aparecida Que vamos celebrar Na terça-feira Quarta Terça-feira Que elas duas Colocam tudo Nos pés De Jesus E que A graça Possa descer Em nossas vidas Por Cristo Por Cristo É Cristo A voz É o Espírito Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém 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 Amém. 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 Tem liberdade de vós Porque nos vivemos Se tirais do pecado do mundo Trai-nos a vós Deve dizer seus convidados para a ser do Senhor E isso ocorre a nós de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de três ememoradas Mas eu vou achar a palavra e serei salvo O próprio Cristo nos guardava na vida eterna Amém 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 E eu é campeão e planas. No mesmo lugar do seu coração. E o rito e o rito, o amor e o céu. E o rito e o rito, o amor e o céu. E o rito e o rito, o amor e o céu. E o rito e o rito, o rito e o rito. E o rito e o rito, o rito e o rito. E o rito e o rito e o rito. E o rito e o rito, o rito e o rito. E o rito e o rito. E o rito e o rito e o rito. 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 rito e o rito. E o rito, o rito e o rito. E o rito e o rito. pedimos humildemente que alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo possamos participar da vossa vida por Cristo nosso Senhor Amém Ave Maria Cheia de graça, Senhor é com você, bendito o seu corpo e a mãe de Deus e bendito o seu corpo a vós e a mãe de Jesus na matéria do Cristo e na matéria do nosso coração na terça hoje é feita celebramos Santa Teresa mas na terça é feita da Nossa Padua então vamos cantar agora em consagração para Nossa Senhora Aparecida Oh minha senhora que também me amar eu me confereço me envelheço em toda a vossa e em propósito a minha devoção o håndi vos dou teu coração Eu ouço e vos dou o meu coração Consalha os teus olhos, teus ouvidos e a boca Cusou e vos dou o meu coração Consalha os teus olhos, teus ouvidos e a boca Seus ouvidos e a boca Viva Santa Terecinha! Viva o povo de Deus! Viva o Tejo! Viva o Tão Preto! 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 Viva o Tão Preto da Comunicação, MD de aqui, muito obrigado por sua presença, ela participou em quase todas as comunidades para filmar as missas. Parabéns à liderança da comunidade e a todos da comunidade e para todos nós aqui, devotos e peregrinos, uma salve de palmas! Eu ouvi em algum lugar umas imagens da santa e algumas flores, podem colocar aí no altar para uma bênção muito específica, sim, aqui está bom, pedi a luz do seu amor, as pessoas assistam as imagens das flores, as flores cultivadas no jardim do vento, servia a Teresa para espalhar o amor de Deus a todos, espalhar o Evangelho que se viu, que se significa Boa Notícia. Que cada um de nós que vamos receber essa imagem, essa flor, sejamos espalhadores de boas notícias e de amor de Deus no coração de todas as pessoas. Recebendo isso, você vai procurar alguém que você ama menos e rezar o Ave Maria para essa pessoa para que o amor de Deus possa entrar no coração dessa pessoa. falou bem, você não vai bater o Pai, a tua mãe, a pessoa que você ama menos, como você é cristão, você não pode odiar, então falou menos. Você faça um abração para o amor de Deus entrar no coração dessa pessoa. Amém? Amém! Eu tomo um, porque o teu é também daquele que não resume isso. Amém! 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 Sobre a igreja e sobre as almas ansiosas, que nos chamam por todo o Senhor. Sobre a igreja e sobre as almas ansiosas, que nos chamam por todo o Senhor. Glória a Deus, neste dia tão belo, a honra e glória a Jesus salvador. Já fazia gentil o camelo, e vestida de grudificou. Quem estava fazendo aniversário aqui? Ninguém fez aniversário este mês? Você? Então, o Senhor esteja convosco. Que Deus nasceu o amor, abençoe você, meu Pai, meu Filho, meu Espírito Santo. Pedir a paz que o Senhor possa acompanhar. Graças a Deus! Terramar em vossa sua esposa Que vizinha da pátria tomou Sobrei-me todas as aulas ansiosas Que buscam o contor que levou Sobrei-me todas as aulas ansiosas Que buscam o contor que levou Teresia de Cristo, meu lindo Que na terra em nosso mundo vivei Espalhassem de fúmios divinos Para o céu fazer graças, seu Deus